E aí, você já ouviu falar da síndrome pós-finasterida? Será que é mito ou verdade? Eu sou a doutora Aline Nertal, dermatologista da Homens, e nesse vídeo a gente vai desvendar essa síndrome que causa tanto medo em quem começa a usar a finasterida. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar as nossas dicas sobre autocuidado e saúde masculina aqui no canal da Homens. Agora, vamos lá entender um pouco mais sobre a tal síndrome pós-finasterida. O que é síndrome pós-finasterida? A síndrome pós-finasterida é uma condição que ainda precisa de mais estudos para ser comprovada, mas é relatada por alguns homens depois do tratamento com a finasterida. Alguns desses efeitos colaterais podem incluir disfunção sexual, alterações no humor, fadiga, problemas cognitivos e outros efeitos colaterais. Mas ela existe mesmo ou não é verdade? Até o momento, não há consenso científico se esses sintomas estão diretamente relacionados ao uso de finasterida ou se há outros fatores envolvidos. Ou seja, os fatores que levam ao aparecimento da síndrome ainda não são conhecidos ou comprovados. Ao mesmo tempo, existem muitos relatos sobre o aparecimento desses sintomas após o tratamento com a finasterida. Então, comunique ao médico que acompanha o seu tratamento se você tiver qualquer sintoma dessa lista. E se eu tiver esses sintomas, o que eu faço? Se você acredita que está experimentando os sintomas que você associa à síndrome pós-finasterida, é recomendável que você procure o dermatologista que está cuidando do seu caso para uma avaliação adequada. Um profissional de saúde poderá avaliar os seus sintomas, seu histórico médico e realizar os exames necessários para determinar se há alguma relação com a finasterida ou se outras causas podem estar envolvendo os sintomas. Lembre-se que a sua saúde é uma questão complexa e é importante buscar orientação médica confiável antes de tomar qualquer decisão relacionada a medicamentos ou tratamentos. Nosso vídeo de hoje fica por aqui, mas eu te encontro em outros conteúdos que vão te ajudar a alcançar uma melhor autoestima e melhorar a sua saúde. Até mais!